Oi vocês, tudo bom com vocês em T? Hoje nós vamos estar falando sobre jogos de cozinha. Separei 10 modelinhos de jogos de cozinha para estar inspirando vocês aí a confeccionar na sua pronta entrega, a mostrar para cliente e estar pegando aquela encomenda, né? Então, bora lá que os modelos estão maravilhosos, econômicos e as combinações de cores, gente que eu peguei essas fotos aqui lá no meu Instagram, tá? Que aliás, se você ainda não me segue no Instagram, arroba thai.artsoficial é por lá que eu pego as minhas inspirações para estar repassando aqui para vocês, tá bom? Vai ficar passando na tela a foto do trabalho, o nomezinho, né, do print que eu tirei da artesã que confeccionou esse trabalho e eu vou falar também aqui para vocês as referências de onde eu peguei. Também separei aqui o nome do modelo e o nome da artesã que fez, né, do canal que eu tirei a videoaula, que eu dei uma breve pesquisada no YouTube e separei aqui os nomes e a videoaula para você estar encontrando mais fácil por aí. Também, agora no início do vídeo eu quero agradecer a minha amiga que me mandou mensagem lá no Instagram, dando a ideia para eu estar gravando esse vídeo. Então, muito obrigada Aline, o arroba dela é Aline Silva Atelier, tá? Então, muito obrigada pela inspiração para eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Vamos lá para o primeiro modelo, mas antes, se você ainda está aqui, ó, me assistindo e não está inscrito, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte do bonde da Thay para não perder nenhuma dica que eu dou por aqui, nenhuma inspiração e nenhum modelo, tá bom? Agora, chega de enrolação e vamos para o primeiro modelo. Gente, quando eu estou olhando para lá é porque eu estou olhando a foto ali, tá? E aqui o caderninho porque eu estou olhando o nome da videoaula. A primeira fotinha que eu separei foi da Milena Underline Costa Underline Crochetaria. É um modelinho prático chique da minha amiga Pat Kelly. Nessas cores bordou com vermelho, gente, bordou com vermelho é lindo demais, né? E faz sucesso. E eu achei muito bonita essa foto dela, por isso eu trouxe aqui para servir de inspirações para vocês. E o prático chique, ele é muito rápido e gostoso de fazer. A videoaula da Pat Kelly é super completa, ensina super bem. Então, vale sim a pena você ter na sua pronta entrega esse modelinho aqui, tá bom? Próxima foto. Gente, essa foto eu separei porque eu gostei da combinação de cores. É da Crochetando.fofuras.atelier. É um tapete melancia, né? Uma combinação de cores melancia. A base ali eu vejo que é do tapete aline, mas o bico é um pouquinho diferente, eu não encontrei a videoaula. Mas você pode colocar essa combinação de cores em tons de melancia em qualquer modelo. Eu mesma adoro fazer a combinação melancia no tapete aline, tá? E essa daqui a gente pode ver pela foto, bom, pelo menos é o que a foto mostra, que a base não é vermelho. Não é aquele vermelhão que a gente coloca quando vai fazer o melancia. É um tom, sim, de pink ou rosa. Então, sim, dá para você substituir aquela linha vermelha que talvez você não tenha no seu ateliê por um tom de rosa mais escuro puxado para um pink. Gostei muito, muito lindo. Próximo modelinho, gente, não podia faltar, porque eu estou apaixonada nesse modelo ultimamente. Ele é lá do canal Ana Paula Crochê e Barbante, tá? O canal que está a videoaula vai ser Crochê e Barbante para Destros e também tem o Crochê e Barbante para Canhotos, tá? É o Jogo de Cozinha Laura. Gente, eu já fiz... Acho que eu já fiz uns nove tapetinhos no modelo Laura e eu quero fazer mais. Ele é gostoso de fazer, muito rápido, muito lindo, né? Olha esse resultado, né? E, gente, econômico, você consegue vender por um precinho, assim, bem bacana para os seus clientes. Então, não podia faltar nessa lista o Jogo de Cozinha Laura da minha amiga Ana Paula Crochê e Barbante. Próximo, gente! Esse modelo, eu acho que eu fiz uns quatro jogos de cozinha e vendi todos. Eu fiz um com uma passadeira com dois metros de comprimento nesse modelinho. Ele é da Janine Freitas. Não tem um nome. Na verdade, é o mais vendido do momento, queridinho do momento. Tapete simples, fácil e econômico. Mas você encontra a videoaula, sim, lá no canal da Janine Freitas. Na verdade, quando eu digito Jogo de Cozinha em Crochê, o tapete de crochê aparece esse modelinho. Essa fotinha, essa combinação de cores, foi lá do ateliê underline paulacrochê, que eu peguei lá no Instagram. E, gente, perfeito! No lugar aqui da nossa lista, temos aqui uma foto que eu peguei lá no Instagram da minha amiga Karina Crochê. E, gente, é o prático com o bico russo. O prático da Patikelli, que eu já falei aqui, né? E o bico russo, que tem várias aulas. Inclusive, tem aula desse bico ensinando a fazer aqui no meu canal. Então, se você ainda não viu, é só digitar lá, bico russo tie arts, que você encontra. Só que o diferencial desse tapete, além dessa cor maravilhosa, que, inclusive, eu tô olhando que eu tenho uma cor bem parecida ali, e que eu vou me inspirar essa semana pra confeccionar um jogo desse, foi a aplicação de flores. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, foi essa peça que a Karina Crochê, ela tinha um tapete simples, o jogo simples lá, e ela falou, vou elaborá-lo pra vender. E, gente, vendeu muito rápido. Ela fez as aplicações, ficou lindo. E vendeu super rápido, então não poderia faltar na nossa lista. O Prático Chique com o bico russo e aplicações de flores, né? Próximo também da minha amiga Ana Paula Crochê Barbante. Gente, eu ainda não confeccionei esse modelo. Porém, está na minha lista, é o tapete Laura, só que sem flores, gente. Eu fiz um monte com flores, né? E agora, pretendo sim estar confeccionando esse modelo lindo, sem as flores, porque tem cliente que não gosta da flor, do volume que a flor dá. E nessa combinação de cores que a Ana Paula fez, gente, lindo, cru, marrom café, se eu não me engano, e um tom de amarelo ouro. Que coisa mais perfeita. Sério. Ai, eu fico tão apaixonada, eu quero fazer tanta coisa. Próximo modelinho. Também a foto eu peguei lá no Instagram da Ana Paula Crochê Barbante. Gente, segue ela, ela é maravilhosa. Mas o modelo não é dela. O modelo é lá do canal Ateliê Doce Crochê, que é o jogo de cozinha girassol. Gente, Ateliê Doce Crochê faz as videoaulas perfeitas. Explica super bem. Esse modelinho é super simples pra confeccionar. E a Ana Paula fez essa combinação de cores. Geralmente eu vejo o jogo de cozinha, o tapete girassol com cru, né? E ela põe um amarelinho mais claro ali. E ficou lindo, pra quem não gosta de confeccionar assim, com barbante cru, com barbante branco, né? Ela colocou o amarelinho mais claro. E ficou show de bola. Olha essa lindeza que tá passando aí pra você se inspirar. É uma vontade muito grande que eu tenho de tá fazendo esse jogo. Por isso que eu trouxe ele aqui de novo como inspiração pra vocês. Nossa próxima fotinha é uma fotinha minha, gente! Olha que coincidência lá do meu Instagram, tai.artsoficial. E esse é um jogo de cozinha que eu confeccionei pra uma cliente muito especial. E ela falou, tai, isso é o que eu quero com aplicações. Ela me mandou uma foto de referência e eu fiz esse modelinho aí. Ele é o modelo Cronos, tá? O nome do modelo é Tapete Cronos, do canal Crochê Terapia by Débora, tá? Então é bem facinho de achar aí a videoaula. E ele é bem gostoso de fazer. Ele é um dos modelos um pouquinho mais gastão, né? Mais chatinho, que você tem que ficar cortando o fio e tudo mais. Só que vale a pena, o resultado surpreende. E eu fiz ele nessa clássica combinação de caramelo, preto e cru. Coloquei as aplicações num mescladinho de laranja com vermelho. E ficou lindo! Modéstia à parte, tá, gente? Próximo, eu já fiz esse modelinho em passadeira pra uma cliente que pediu por encomenda, que é o Tapete Hexágono. Hexágono? Eu não sei como falar direito, tá? E esse jogo de cozinha na cor rosa, rosa bebê, bordô, ganhou meu coração. É do Instagram, Arte Da Way, eu acho que é assim que lê, gente. Se eu estiver lendo errado, me perdoe, tá? E a videoaula desse modelo é do canal do Blog do Crochê, tá? A videoaula que eu usei pra confeccionar quando eu confeccionei a minha peça. Por último, na nossa décima posição, mas não menos importante, né? Não poderia faltar o meu queridinho do momento também, que é com as tulipinhas, né? Esse jogo que tá passando aí é um jogo azul que eu confeccionei. E, gente, muito gostoso de fazer. A videoaula tem aqui no meu canal também, tá? Então, é só você entrar no meu canal, abaixar um pouquinho que você encontra a videoaula desse modelinho. Eu fiz ele no azul pra jogo de cozinha, fiz ele no amarelo, que foi um sucesso. Então, qualquer combinação de cores que você utilizar vai ficar lindo. E uma dica, você pode estar confeccionando com as suas sobrinhas de fio. Por quê? Se você agregar uma cor pra fazer a base e parte lá do bico, os detalhes, a tulipinha, as carreiras de ponto fechado em volta da tulipinha, você pode usar qualquer restinhos com pouquinho de fio que você consegue, porque ele é bem econômico e gasta bem pouquinho. Então, vale a pena confeccionar a videoaula. Eu vou deixar aqui na descrição a videoaula do meu canal. É tanto dessa peça que tá aparecendo aí na tela pra vocês, quanto lá do bico russo também. Combinado? Gente, esses foram os 10 modelos escolhidos pro vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham dado pra você se inspirar e tá confeccionando aí na sua casa, no seu ateliê, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar o like pra me ajudar, pra me incentivar a continuar gravando aqui pro YouTube. Eu vou ser bem sincera, gente. Tá difícil continuar aqui no YouTube, viu? TikTok tá tomando conta e o YouTube só tá, ó. Mas tô aqui por vocês, então deixa o like pra me incentivar, tá bom? Palavrinha mágica de hoje é jogo de cozinha, né, gente? E comenta aqui embaixo também o modelinho que você mais gostou ou que você mais gosta de confeccionar, que eu quero saber. Um beijo, muito obrigada por assistir até o final. Fiquem com Deus e tchau! Fui!